Aplausos 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 Deus de fogo, Deus de fogo E abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo E abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo E abriu o mar vermelho E abriu o mar vermelho Eu nunca vi Deus de fogo em ficar no vão Que a sua referência passa a quantas Divisaram o fogo Deus de fogo e Deus de fogo Deus de fogo e Deus de fogo Música 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 Ele chegou, ele chegou tá que ir Ele chegou, ele chegou τα que ir Olha job! Ele chegou, ele chegou ta que ir E aí